E olha só esse flagrante de irresponsabilidade no trânsito, motorista sem habilitação, bateu o carro e matou um motociclista. Aí, aí foi o seguinte, ele tentou colocar a culpa no irmão pra se livrar, pra se livrar do flagrante. Pra se livrar do flagrante, tentou botar a culpa no irmão, mas por quê? Veja na reportagem. Preste atenção neste rapaz de blusa vermelha que conversa com os policiais militares. Ele tentou enganar a polícia depois de se envolver em um grave acidente no bairro Ganchinho. No asfalto caído está um motociclista de 30 anos que voltava pra casa depois de mais um dia de trabalho. A moto dele foi atingida em cheio por um carro que deixava um posto de gasolina aqui em Curitiba. O piloto da moto teve graves ferimentos e morreu quando era atendido pelos socorristas do corpo de bombeiros que foram chamados pela população. Médicos e bombeiros por quase uma hora tentaram reanimar o motociclista, mas sem sucesso. A pancada grave fez a vítima morrer praticamente na hora. A polícia foi chamada, isolou a área e deteve o motorista deste carro que se envolveu na batida. A gente observa aqui que o carro dele está com o retrovisor quebrado, essa parte aqui amassada, arriscada, o paralama todo ele danificado. Só que tem um detalhe que chama a atenção aqui no local. Esse motorista desse carro vermelho, num primeiro momento, ele informou o pessoal da polícia militar que não era ele que estava dirigindo o carro, que era o seu irmão. Mas aí as testemunhas afirmaram, não, o condutor é o outro rapaz. Ele fez isso porque esse motorista não tem habilitação. Depois de ser apontado por testemunhas como condutor do veículo, ele acabou sendo detido pela polícia militar. Esse motorista, ele fez o exame do etilômetro, deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Mas como não é habilitado, a partir de agora, a situação dele se complicou. O motorista que se envolveu no acidente poderá responder por homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. A pena nesses casos é bem maior. Outro agravante é que ao sair do posto, sem olhar para os lados, ele dirigiu de forma imprudente e com imperícia. São qualificadoras no caso de uma eventual punição. E ainda poderá complicar a vida do irmão, que num primeiro momento mentiu dizendo que ele era o condutor do automóvel. O caso foi levado para a Delegacia de Trânsito de Curitiba, que deverá concluir o inquérito nos próximos dias. E a justiça vai determinar qual a pena ser imposta ao condutor do carro. E aí eu quero saber, sempre tem coisa errada, né, doutora Márcia? Sempre tem uma coisa errada. Porque é o seguinte, aí as testemunhas desmentiram o motorista. Falaram, não, quem estava dirigindo não era ele, era o outro. E aí foram verificar, o homem não tinha habilitação. É por isso, provavelmente, ele quis ser substituído. Mas veja só, o irmão dele assumiu o homicídio culposo, é muita vontade de ser irmão. E uma outra circunstância, por si só, esta alteração consiste em crime. Na verdade, doutora Márcia, desculpa interromper, mas na verdade o que eu acho é o seguinte, as pessoas talvez não tenham noção da responsabilidade sobre o fato. Eu imagino que seja isso. Pode ser, pode ser. Você imagina você responder por um crime, né? Crime grave. Se você cometeu, você vai ter que responder. Agora você responder no lugar de uma outra pessoa, sendo que não foi você, porque você estaria legal se estivesse naquela situação? Talvez naquele momento eles acreditassem que só tinha problema de danos nos veículos, que é uma outra circunstância. Mas de qualquer forma, você substituir qualquer coisa no local de crime, é um crime novo. Então somou mais um. Mais um crime. Para os dois, inclusive.